A qualidade máxima pro seu paredão, você só encontra no Ninho CDS. Tá melhor que nós, seu cabelo é grisalho, profissão é empresário, o homem tá estourado. É o coroa boy, é o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. É o coroa boy, é o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. Tá bom, seu royal, diferente de tudo, diferente de todos, ponta pra cima que foguete não terá. Em nome de João Sérgio Produções, Bruxo Design, a lupontinha da Míblia Ninho, CDs, tá bom, seu Deus. Ninho CDS Se ele só tem carro chique, treina na Smart Fit, camisa da Ufo Boys, ele tá melhor que nós. Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário, o homem tá estourado. É o coroa boy, é o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. É o coroa boy, é o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. É o coroa boy, é o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. É o coroa boy, é o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. É o coroa boy, que as novinhas fica tudo louco e na cama destrói. Maridão, Rio, Vanegre, Seu Moral, Itaco, Rai É dois pra lá, é dois pra cá Bolsa Moral Bolsa Moral Bolsa Moral